Amar o mar, uma história de Jane Prado. O mar e seus encantos, belezas em todos os cantos. De tanto admirar, fiquei a pensar, como devo amar o mar? Eis quem me respondeu, o tubarão. Não permita a poluição. Denunciou a moreia. Tem água contaminada vindo para cá. Isso não é uma boa ideia. E desabafou a baleia. Do lixo estou cheia. Então pediu o povo. Eu quero meu mar limpo de novo. Em seguida, disse a raia. Não jogue lixo na praia. Disse também o golfinho. Limpar e preservar são um bom caminho. E alertou o peixe. Lixos, não os deixe. Logo depois, veio falar à estrela do mar. Cuidado, cada lixo tem o seu lugar. O que é deixado na praia, pode vir para o mar. Pediu o cavalo marinho. Cuide e preserva a natureza com carinho. E suplicou a tartaruga. Por favor, ajuda. Depois de tanto escutar, eu pensei. Amar é cuidar, ajudar, preservar e respeitar. Ah, como é lindo o nosso mar. Para o mundo eu vou falar. Cuidem do nosso querido mar. Tem muita vida por lá. Ao me ouvir, disse com gratidão a foca. Vem cá, vou te dar uma beijoca.